Já estão? Já estão à escuta? Como é que é a malta do aço? Ora, hoje vamos ter aqui um vídeo que é uma curiosidade que vocês têm, muito me perguntam isso nos comentários e eu ainda não me tinha lembrado de fazer este vídeo, já tinha respondido a um ou outro nos comentários mas assim em vídeo mais gente fica a saber que é, como o próprio título indica, como é que eu consigo ter tantos carros três seguros, fica muito dinheiro, como é que eu consigo suportar isso tudo, calma malta, é preciso é ter calma e saber procurar Ora, eu agora resolvi fazer este vídeo, porquê? Porque acabei de pagar um e dois seguros automóveis que é o do meu Cup e o do meu Honda e os dois juntos ficaram mais ou menos 200€, não chegou bem a 200€ quando eu tinha o Punto GT, eu agora já não tenho, eu dos três carros, não chegava a 300€, é aproximadamente 80, 90€ cada seguro, dependendo se querem ou não ter vidros E aí, como é que tu consegues isso? Para que não dá preço? Pá, é fácil, vocês vão ao site da Vitorinos, procurem no Google Vitorinos, e ele tem lá os protocolos clássico, pré-clássico e essas coisas assim E vão ver que, nos clássicos e nos pré-clássicos, os preços são estes O que é que vocês precisam? Precisam de ter o carro naquela listagem, eles fornecem uma listagem de carros que podem ter esse tipo de seguro Normalmente são os topos de gama da época Para pré-clássico e para clássico tem aqueles respectivos anos de vida, o carro tem que ter anos de vida Salvo erro, para pré-clássico é 15 e para clássico é 20 ou 25 Já não me recordo bem, porque eu já tenho estes seguros já há bastante tempo É uma coisa já que vem muito antiga, mal eles começaram com esta modalidade, eu aderi logo Depois, têm que mandar a documentação toda para eles, inspeção válida, registro de propriedade, livrete, essas coisas todas E têm que enviar o comprovativo de seguro da vossa viatura de dia-a-dia Apesar de eles não darem quilometragem, limite de quilometragem, vocês podem andar por onde quiser Vocês têm que provar que têm uma viatura dita de dia-a-dia Que aquela não é a vossa viatura que usam mesmo todos os dias intensivamente Então, pá, arranjam aí a documentação da vossa viatura de dia-a-dia No meu caso eu dei a minha viatura, a minha viatura é o meu Toledo, é o meu carro de dia-a-dia E consegui pôr o Cup, o Honda e o Punto GT, na altura do Punto GT, os três com seguro pré-clássico E pagar 80€ de seguro cada um Ou seja, com um seguro, o valor de um seguro, normalmente 250€, 300€, 320€ lá Conseguimos ter três carros segurados Têm ocupantes, conseguimos ter vidros, conseguimos ter essas coisas todas Deem uma olhada lá no site, consultem as condições, consultem os preços, consultem a listagem A ver se o vosso modelo está lá na descrição E digam que vão daqui, vá Não digam que eu não vos ajudo Quando mandarem o meu lezinho para a Vitorinas, digam É pá, é visto no Iuri, pá, é já um grande apurrar E deu-nos a conhecer a vossa modalidade de clássico e pré-clássico Tá malta, olha, fica bem, espero que vos ajude Aí a poupar uns cobros no seguro para as vossas viaturas do aço E da Trackday e do que é que sejam, essas viaturas do gás Fiquem bem, um grande abraço, malta, e um grande gás